Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja irmã Ziki e nesse dia eu quero ensinar que vocês podem estar removendo a conta da sua Play Store aqui no seu Redmi 9 Eu vou estar mostrando passo a passo como você vai estar fazendo esse processo aqui nesse vídeo É bem simples, primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações Após acessar você vai estar descendo um pouco, certo? E vai estar procurando pela opção de contas e sincronização Achei essa opção, você vai clicar uma vez nela, certo? E depois você vai vir aqui na opção de Google e vai estar clicando mais uma vez também Vai estar aparecendo aí todas as suas contas, certo? No caso eu tenho só essas duas Você vai estar olhando qual delas está logada na sua Play Store No meu caso, a que está logada na minha Play Store é esse segundo aqui Que é no caso que a gente vai estar removendo A gente vai estar clicando uma vez nela, vai estar abrindo aqui as opções aqui, certo? Você vai vir aqui em mais aqui embaixo e vai aparecer sincronizar agora ou remover conta A gente vai estar clicando uma vez em remover conta E vai aparecer que a remoção dessa conta vai excluir todas as mensagens, contatos e outros dados do telefone Você vai apertar aqui, ó, remover conta Você vai clicar aqui e pronto, vocês podem ver que a conta foi removida, certo? Então quando eu faço essa minha Play Store novamente, certo? A conta que estava nela foi removida e foi para aquela outra que estava logada no aparelho Caso aí você não tivesse outra conta, quando você remover essa conta que está na sua Play Store Você teria que fazer o processo de log novamente Mas como já havia uma conta que ela já logou, eu já posso estar utilizando Então, dessa maneira, você pode fazer o processo para estar removendo a sua conta da Play Store Espero ter ajudado, não esquece de deixar aquele like para dar a gente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau!